Oi gente, hoje eu vou preparar com vocês aqui uma esfoliação capilar, usando um dos produtinhos que estimula o crescimento e fortalecimento saudável dos nossos fios. E todas vocês, todos vocês tem esse produtinho aí em sua cozinha. Eu já trouxe o borrifador com a quantidade de água que eu vou usar para preparar o esfoliante capilar. Trouxe esse recipiente para poder diluir o produto, colocar no borrifador e borrifar na raiz do cabelo. Me acompanhe no passo a passo. O produto que eu vou usar para fazer essa esfoliação é o café solúvel. Vou usar apenas uma colher de chá bem generosa. Depois eu vou diluir naquela quantidade de água que eu apresentei a vocês. Porque eu vou fazer de acordo com o tamanho, gente, da minha cabeça, né? Que eu veja que dê para esfoliar o couro cabeludo todo. Então, cada uma vai fazer de acordo com a cabeça de vocês, que vocês sabem mais ou menos a quantidade que irão usar, tá bom? Eu tenho aqui dois dedinhos de água. Vou despejar no recipiente. Eu não diluí diretamente no porquinho porque aí iria acabar derramando todo o café e, como sempre, iria sujar o meu chão aqui. Então, eu preferi diluir aqui e depois colocar no borrifador. Lembrando que quando se trata de café, as loiras e as pessoas que usam luzes não podem fazer uso para não manchar os fios de vocês. Esse produtinho aqui é apenas para quem tem cabelo preto ou castanho. Quem tem cabelos claros não pode fazer uso, tá? Porque senão irá manchar. Já estou deixando claro para depois vocês não usarem e dizer Ah, Silvânia não avisou. Ah, Silvânia não comunicou. Ah, Silvânia isso. Ah, Silvânia aquilo. Então, eu já estou falando com antecedência. E o interessante é fazer essa aplicação com o cabelo seco. Porque quando o cabelo está seco, ele já está com a raiz, né? Suja, precisando de lavagem. Por isso que eu vou usar no cabelo seco e depois eu irei lavar o cabelo. Aplica primeiro na raiz para depois fazer a massagem. No dia que vocês forem fazer essa aplicação, não usem roupa clara, viu, gente? Porque vai manchar e vai ser difícil de sair. Ou então apliquem com cuidado para que não saia escorrendo por todo o corpo e aí manchar a roupa de vocês. Vocês sabiam que além do café esfoliar o couro cabeludo, essa cafeína ajuda a aumentar a produtividade, reduzir inflamações e produzir mais dopamina? Pois seu corante natural age como um agente antioxidante no couro cabeludo. Ainda sobrou bastante, olha, que dá para eu aplicar se eu quiser também no comprimento dos fios. Porque o café, ele não só esfolia o couro cabeludo, como eu já citei, como também estimula o crescimento. Porque a cafeína faz com que o nosso folículo piloso seja acordado para fazer o processo do estímulo do crescimento e fortalecimento da raiz dos cabelos. A massagem é feita desta forma igualmente quando a gente faz para estimular o crescimento. E esse produtinho, nesse momento que eu estou fazendo desta forma, esta massagem, ele está agindo de três maneiras distintas. Estímulo do crescimento, fortalecimento da raiz do cabelo e também esfoliando o meu couro cabeludo. E um outro item que eu vou acrescentar aqui ao quarto, esta massagem aqui faz com que a nossa cabeça, a nossa mente relaxe cada vez mais. Principalmente quando feita desta forma aqui, gente, olha. Necessariamente não precisa vir fazendo isto aqui aos pouquinhos, não. Vocês podem colocar as mãos e fazerem desta forma aqui. Não precisa ficar. Porque aí vai quebrar a raiz do cabelo e ao invés de nascer cabelo, o cabelo além de quebrar vai cair mais ainda. Faz esta massagem por pelo menos cinco minutinhos. Depois retira apenas com água. Em seguida, lava com shampoo e faz todo aquele processo que vocês já sabem. Após esfoliar o couro cabeludo e retirar o produto, resolvi postar o meu cabelo. Para vocês verem que além de esfoliar o couro cabeludo, ele deixa um brilho incrível nos fios. E olha que nem foi aplicado no comprimento. Somente na raiz para esfoliar o couro cabeludo. Além de fazer o processo do crescimento e fortalecimento dos fios. O café é um produtinho que dá brilho às nossas madeixas. E quem tem cabelos pretos, como os meus, deixa os fios mais pretinhos. Mesmo quando a gente não aplica no comprimento. Só pelo fato de durante a lavagem o produto escorrer pelos meus fios. Deixou com esse brilho incrível. E vocês, o que acharam? Quem já fez essa esfoliação caseira capilar usando o café? Deixe aqui nos comentários. Olha como o meu cabelo está incrível. Eu não poderia finalizar este vídeo sem antes dizer para vocês que o café tem um efeito tonalizante. A hidratação dá a impressão de ter escurecido os fios graças ao brilho que ele proporciona às nossas madeixas. Principalmente da forma como eu usei apenas o café. Imaginem quando a gente mistura esse produto em uma máscara e hidrata os nossos cabelos. Além do brilho, da maciez, o cabelo ficará bem pretinho. Isso para quem tem cabelos pretos, como os meus. O café realmente merece o nosso crédito. Porque é um produto que dá resultado. E como vocês viram, eu vou ressaltar mais uma vez. Eu usei apenas na raiz do cabelo. Ou seja, no couro cabeludo. E após lavar os meus fios, ele escorregou pelo comprimento. Fazendo esse processo incrivelmente poderoso. E o que vocês acharam, deixem nos comentários. Me contem também nos comentários qual esfoliante vocês usam. Vocês usam esfoliantes caseiros? Ou usam os esfoliantes que vocês costumam comprar prontos? Me contem aqui nos comentários. E não esqueçam de deixar o nome de cada um deles. Ou a receitinha que vocês fazem. Porque eu também posso fazer nos meus. E apresentar o resultado aqui a vocês. Também quero lembrar que para ter um resultado incrível. É necessário usar o café solúvel. Não usem aquele café de coar. Porque ele já perde os ativos na hora que vocês coam. E usam a chamada borra. Optem por usar o café solúvel. Solúvel. Porque ele será dissolvido apenas na primeira água que será aplicada nos cabelos. Beijinhos. Até mais.